Como é que você conhece os vídeos? Qualquer coisa, eu falo qualquer coisa, eu não falo oi SAGITARIO! SAGITARIO! Mostra o livro Bela distração E aí hoje nós temos esta mocinha Ah, me di questão do outro vídeo É a do outro vídeo Minha amiga maluca que roda a baiana com este livro Mano, fica indignada com o livro Vamos lá, você vai analisar o livro? Chora pra ti, deixa eu botar o livro aqui Bota aí Vamos analisar ali, eu fico puta com o livro, por que? Você lê o livro, você tem tipo a doze, antes você fala Nossa, esse livro é perfeito, você cresce, você começa a ter essas paradas Você começa a pesquisar a parada de livro Você vê as críticas que as pessoas fazem Você começa a refletir, você começa a ver Você fala, não, isso aqui tá errado Eu tenho meus princípios que sempre Você tá namorando, você não pode dar em cima dela É o princípio básico Eu acho Eu acho que não pode, ela tá namorado já, gente Tudo bem, só que... Não, acho que não pode Se ela tá namorando, é ela que não tem que ficar dando ideia Com o cara Não, sim, mas acho que também tem que partir daí Não vai se malhar, porque se fosse com a namorada dele, ninguém curte isso Os irmãos menores não curtem, eles vão namorar dos outros Sim, sim, agora Foi sacanagem dela também, né? Fica, ah, vamos ser amigos Ela... 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 Ela tava precisando Sim, mas tem que ser o trabalho dele? Não As motivações dele são muito merda Porque a coisa no nível é muito fraco A motivação dela é fraca, a dele é fraca Eles conheciam desde criança Ah, rola uma paixonante e tal, mas não, eles conheciam desde criança Ele não sabia que ela tava namorando Eles se conheciam, mas ele não falava com ela Eles se conheciam, mas, mano, de boca em boca E a amiga dela sabia A amiga dela tinha falado, ah, não falando que tá namorando A pessoa só tem de que se aproximar dela A querer falar com ela Ficar com a mãe Pra gostar de queira, pra depois pegar ela É que ele queria não aprender nada, acho que é isso Não aprender nada, com meio mundo Ah, pra saber fazer esperado tudo Deve ser Se você está namorando E um cara chega em você, acabe a você virar e falar assim Querido, não obrigada Só que ela não podia falar que ela namorando com ela Entendeu? Ela podia falar que tá namorando Não com a pessoa Mas ela falou Ele que não acertou Tipo, não Ele que vai, não, vamos ser amigos Tudo bem É, outros dois, eu acho Ah, não sei Se alguém chega pra mim e fala que vamos ser amigos, tudo bem Só que aí Ela que tá namorando Ela é que tem que respeitar, assim, tipo Pensar que, putz, eu estou namorando E aí a minha namorada é satanagem Ela fazia um cudoço pra ele Ela fazia Ah, eu tenho um namorado Não podemos ter intimidade Não podemos ser amigos Não podemos ser intimidade Me possua, me possua Eles estão lá trabalhando e tal E eles beijam Pois é Mano, todo mundo fala que eles vão acabar junto Então fala que esse beijo não tem problema Aí ela fica toda tipo, doce Nossa, a chuta corte muito filho da puta Aí fica tipo, doce Porque ela beijou ele E é nessa parte que ela foge, né? Ela vai lá pra California ver outro Eu acho que é É cara Ai tipo, ela beijou Ela sabe que ela gosta do Trento E tipo, ela tipo Aí não, eu não conheço que ela com ele Eu tenho que voltar pra minha namorada Ela vai a pré com namorada E a avó fica com o Trento Eu achei sacanagem Eu acho que ela devia ter chegado lá e falado Queridinho Tô namorando com o Luan O que eu achei ridinho Namora, esquece já É merda Caraca, não Mas eles estão namorando Eu estou namorando com alguém E dane-se, dane-se Se é onde a pessoa tá Ou o emprego da pessoa Ou qualquer coisa assim A família dela Não pode saber que a gente tá junto WTF Ai, é pra proteger você Tô namorando Tô na merda já Tô na merda 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 Como nós Não, pra gente tchacanatubá Que é nós Achei ridipo Não pode colocar na família Que a gente tá juntas Aí beleza Ela terminou E ela voltou lá pra cidade Ela dizia Só faz frica a merda Vamos lá Depois que ela terminou Meus amigos Eu não totalmente vejo O cara O cara O cara ainda continuou Mandando flor pra ela Mas que É verdade Eu fiquei É verdade Não Ela tava assim Tentando se entender Com um trento Ou assim tipo Pianinho e tal E foi uma merda Mas ela tá querendo ser amiga Chega a flor e vê E ela fica tipo Na verdade ele fica tipo Pô Ela fica também Ela fica lenteada Tipo Porra Não precisa fazer isso hein Querido Na bebê Ele tatua ela Ele tatua ela Ele tatua ela inteira Papulas 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 Ela fala que ela não quer tatuagem Porque a pele dela é virgem E aí Ele tatua ela inteira Nos dedos Aqui Aí ela começa a tatuar Aqui tudo assim Tipo Diva Só falta ela tatuar O meio da cara Tipo Não é muito engraçado Tipo Aí tatua baby doll Que é o apelido que ele deu pra ela Ele deu Nem pra namorar Ah Meus irmãos não chamavam assim Antes dela Antes de namorar De pegar De pegar Antes de tudo Tipo Você me chama de baby doll Faz aqui querido Tipo Ai meus irmãos não chamam de baby doll Beleza Você me chama também Meus irmãos não chamavam Entende Não Ele me chama Ele era o único Era o único Era o apelidinho deles ali cara É Vamos fazer outra Vamos fazer papolas No ombro mano Que que é uma papola Porque com o outro Ela foi terminar com ele e deu pra ele Ai esse que ta namorando Que ama ela Que ela sabe que ela ama Também não pode Fique brava Olha o bicho Tem um marimbundo Mano tem um marimbundo Faz a antena na minha casa Na minha janela Então Mas que que acontece aqui No negócio aqui Eu acho que ela pode esconder Pra quem ela quer dar Sim mas ela ta namorando um cara Ela ama um cara Ela ama um cara O cara ama ela Ele sabe que ele se ama Ou tem um amor no ar Mas e daí? Você sente o cheiro de sucesso Mas ela sente tristeza por ele Por que não? Por que não dá? Ah é porque eu tenho medo Que ele me der Porque ela tem medo Que ele deixe ela Depois de papo com ela Então Mas se ela tem algum medo Se ela tem alguma insegurança Que ela não quer dar Ela não vai dar E acabou Ele está namorando um mês E ele quer comprar A pata entre eles Ah eu também não ia deixar não Eu hein Um dia se eu Estar namorando comigo um mês Vai querer que eu vou namorar Junto com você E eu hein Mas pô tá Eu não curti isso também não Mas enfim Aí vai estar Não vamos Fica a caixada da pata Ela não acertou Eu ia sentar de boas Mano os pais dela Tipo a mãe O pai dele é um cuzão E a mãe dela é tipo Ai meu amor eu te amo E ela não deixa ele Eu fiquei com raiva disso também E os irmãos dela são babacas Ela tem uma irmã que é muito babaca E o outro também é babaca Barbacas E eles sabem onde ela mora Eles não vão saber onde ela mora Isso é irrelevante pra eles Então tipo Eles estão achando Sabe que vai pra cá que ela é namorada Fode pra lá Tipo se você tem a chave E ele não tá lá Você pode entrar Entendeu? É tem essa Não aceitar a chave Eu acho que é ridículo Não aceitar a chave sabe E ela fala tipo assim Meu Deus eu não vou aceitar a chave Tipo Mano você tá me dando um pouco Ela fala como se fosse um crime E ele queria dar a chave pra ela Isso realmente Eu consegui ir se entregando pra ela Uma mão assim viva Que ele cortou de uma pessoa Isso realmente Entendeu? É muito indigo Eu fiquei com dó dele cara Porque depois ele fica chateadinho com ela Eu fiquei com muita dó dele Ah ele fica chateadinho com ela Com meus olhos Mano ele é É Ai meu Deus Estranho 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 Ela engravida Ela engravida sabe pra caramba no livro Ele é muito fantasiosinho tipo O tempo todo briga Aí volta Aí briga Aí volta Aí briga Aí vai voltando Aí briga Aí volta Depois de uma merda Eles tem É Ela tem O Travis e a Abby foi em Sandy Esse foi desde que ela Mano o outro vai ser o que Ela tem que dar terrorista É sei lá Esses envolveram que são perigosos hein Cuidado É Conheceu o método que tá na vida Melhor por questão de segurança É E ela muda ele também né Não curti Cara Sempre Eles mudam Pra quê? De um modo Que eles começam a Mandar flores Mandar flores é o de menos O outro começa a diferenciar Azul caribe de azul normal Isso aí Eu não sei diferenciar Tchau